Como é pessoal, estamos mesmo a terminar a época 2014-2015, vamos já arrancar para a próxima, mas antes terei que fazer aqui uma espécie de uma manha, porque eu tenho à volta de 30 milhões para transferências, que fui ganhando ao longo da época, mas esses 30 milhões perdem-se se eu não os gastar já, vou só ficar com uma pequena parte, e eu não quero que isso aconteça, portanto terei que colocar todo esse dinheiro no salário de um jogador, que eu não queira, para depois o vender e voltar a libertar esse dinheiro para transferências, ou seja, vou ter que balançar isto para 1,99, praticamente tudo para salários, só não pode ser tudo por causa dos prémios de assinatura e tal, convém sempre deixar um bocadinho ali para o gasto ser preciso. Basicamente o que eu vou fazer é dar o maior salário possível ao Tanaka, ao Tanaka porque é o jogador que eu vou tentar vender logo no início da próxima época, vamos só ter que deixar ali 15 mil euros, para dar aliás que é o prémio de assinatura, não sei bem o que é aquilo, mas tenho que deixar 15 mil euros livres, daí ter feito aquele 1,99 e não ter sido 100,0. Muito provavelmente o Tanaka agora aceita o contrato que eu lhe dei, também só sou muito estúpido é que não aceita, pronto, cá está, e tenho ali uma conversa para ver, que é do Maurício, dizer, tem que se falar, isto não faz sentido nenhum, eu nem o pus a jogar. Amazing Season, pois, ganhei as taças todas, por isso, como eu disse, vou aumentar para lendário na próxima época, vamos dispassar a jogar em lendário, vamos lá, 2015-2016. Já estamos no futuro, meus amigos, isto agora vai ser tudo completamente, não, é tudo igual, basicamente. 8 milhões e meio para transferências, cá está os 8 milhões e meio, agora para aumentar isto, tenho que vender o Tanaka, basicamente, tenho mesmo que o vender, senão só fica com aqueles 8 milhões e meio para transferências, portanto, vamos ver aqui os jogadores para vender, para além do Tanaka, claro, Patrício, Cédrico, Maurício, fica, Paulo Oliveira também, Jonathan Silva, vamos deixar, pode dar jeito, William, claro, João Mário também, Alxaraui, claro, também, Pogba, fica, Tanaka, temos que vender, temos que vender o Tanaka, obrigatoriamente, Mané, nunca na vida, Nabissar, Nabissar, vamos também pôr para transferências, vamos ver o que é que aparece, Rossell, também, acho que pode ir, pode ir listado para transferências, não me faz muita falta, sinceramente, com um golo não, Tillmans, o Tillmans, eu vou pôr para transferências, por uma razão muito simples, ele tem 18 anos, o overall dele continua em 73, não evoluiu nada, e eu não tenciono fazer esta carreira para sempre, portanto, não me compensa ficar com ele, mesmo que ele evolua, vamos pôr 3, 4, nas próximas duas épocas, não me compensa, mais vale fazer algum dinheiro agora, do que estar a guardá-lo, para tentar que ele evolua-se sem sucesso. Mandei, vamos deixar Mitrovic, também vamos deixar, Jefferson, também vamos deixar, Marcel Bueck, também, Wallison, também, voltou agora de empréstimo, parece estar bem, Luís Ribeiro, também, terceiro guarda-redes, Rábia, Rábia vamos vender, vamos pôr para vender, tudo o que vier é lucro, oi, está ali o Slavchev, Slavchev também, tudo o que derem é muito bom, porque o homem não é grande espingarda, Yuri Medeiros e Ryan Gold, aqui os dois vão ficar, estão a evoluir bem, Labiad, também, Salomão é que vou vender, vale ali quase 4 milhões, não tenciona utilizá-lo muito, por isso, pode vir a valer algum dinheiro, Viola também, também pode ser que façam propostas interessantes por ele, Rubio, fica, Betinho, Betinho, vamos vender também, vamos ver o que é que dão a por ele, e pronto, cá estão os jogadores listados para transferências, são estes, já fiz uma lista com algumas possibilidades de contratações, claro que para isto terei que vender o Tanaka obrigatoriamente, Danilo e João Cancelo, defesas de direitos, não devem ser baratos, mas talvez seja possível, vamos tentar, Centrais, não é que eu precise muito de um central, mas vamos tentar, também não se perde nada, encontrei estes dois que parecem ser bons, vamos ver, Medeiros ofensivos, Bernard e De Bruyne, eu sei que estes gajos são muito caros, mas em princípio, se eu vender o Tanaka vou ter dinheiro pelo menos para um deles, pelo menos, vamos ver, também não é certo, Ala Direito e Turbe, é um bom jogador, aconselharam-me para substituir o Nani, eu também já conhecia, por isso acho que é uma boa hipótese, avançados, tenho uma data deles, o Rodrigo parece-me ser o melhor daqui, vamos ver, também não é que seja urgente contratar um avançado, mas convém, extremo esquerdo, tenho aqui Muniain, que me parece bom, e também o Rafa, vejam ali a aceleração e o sprint, tem muito bons números, acho que o Rafa seria uma solução boa também para jogar ao meio, vamos ver o que é que dizem por estes dois, pronto, já perguntámos aos clubes todos quanto querem por estes jogadores, e agora é esperar por propostas pelo Tanaka, preciso de propostas pelo Tanaka, vá lá, eu não sou esquisito, bem, entretanto, o Porto não está interessado com o Danilo Venha, o Benfica não está interessado com o Cancelo Venha, o Braga não está interessado com o Rafa Venha, e o Alceburgo pede 46 milhões, que basicamente é o mesmo que dizer que não está interessado, e o Shakhtar 37 milhões pelo Bernard, isto não vai ser fácil, apesar do Porto dizer que não está interessado em vender o Danilo, vamos fazer uma proposta à mesma, vamos dar o Cedric, pode ser que assim aceitem, não sei, vamos ver, Cedric mais 4 milhões, tivem uns problemas com o Cedric, com a renovação, ele não quis renovar, portanto, se eu conseguir incluir no negócio, era o ideal, João Cancelo a mesma coisa, vamos dar, mas não vamos dar tanto, vamos dar 3 só, mais o Cedric, pode ser que assim também aceitem, sim, vai 3 milhões, 3 milhões é bom, bora lá, propostas pelo Tanaka, venham daí essas propostas pelo Tanaka, não veem, e a Roma pede 42 milhões pelo Iturbo, e o Bilbao pede 32 milhões pelo Muniain, sempre é mais acessível, aqui o Central do Marcelo é 15 milhões só, não é mau, e pelo Papadopoulos 21 milhões, acho que vamos tentar o outro, pela relação preço-qualidade parece-me mais aceitável, aqui este avançado 15 milhões e meio, não sei, vou pensar no caso, e este gajo, 29 milhões por este avançado, não, não vale a pena, 21, então é muito caro, não sei, bem, vamos fazer uma proposta por este gajo, para já, vamos dar o Rubio, e uns 7 milhões e meio, porque para já só tenho 8 milhões e meio, já sabem que não posso fazer propostas muito altas, para agora só devo conseguir contratar um jogador, porque tenho mesmo que vender o Tanaka, mas vá, vamos ver o que é que eles dizem em relação a isto, para aqui, vamos dar o Maurício, pode ser que como eu estou interessado em dois jogadores, eles façam um desconto, não sei se no FIFA isso existe, mas pronto, vamos dar o Maurício e mais 7 milhões em troca, 7 se calhar é muito, vamos lá com o 7, ver o que é que eles respondem, pode ser que digam que só querem 8 ou coisa do género, vá lá amigos, vá lá amigos, propostas pelo Tanaka, propostas pelo Tanaka, vá lá, vá lá, venham de lá essas propostas, não, não, atenção, tenho aqui uma proposta, uma proposta, mas é pelo Mitrovich, não interessa, estes gajos receberam uma proposta de 11 milhões e meio do Everton, e o mesmo Everton pede 38 milhões pelo Lukaku, está bem, o Rodrigo também não quer vir, ou melhor, o Benfica não quer que o Rodrigo venha, e esta proposta é miserável, 8 milhões, 8 milhões é mesmo para rejeitar, pá, Oliveira quer mais salário, pá, olha, ajuda-me a vender o Tanaka e eu dou-te mais dinheiro, vamos aumentar aqui um bocadinho a proposta, para o máximo que eu posso dar por agora, que são 8 milhões e meio, vamos ver o que é que eles dizem, vamos lá Tanaka, vamos lá, propostas pelo Tanaka, venham daí, é o melhor jogador japonês da atualidade, ninguém quer o melhor jogador japonês da atualidade, e proposta pelo Rubio, é lá, 2 milhões e 900 também não é mau, não é mau, estão a dar mais que o valor dele, vamos pedir 4 e 300, pode ser que eles aceitem, nunca se sabe, o Benfica diz que a proposta pelo João Cancelo foi inaceitável, mas ironicamente ou não, o Porto aceitou a do Danilo, o que é espetacular, porque o Danilo é muito melhor que o João Cancelo, e só custou mais um milhão, se for assim, resta saber o salário, mas em princípio tenho dinheiro, e não estou a gastar muito, vá lá, alguém que comprou o Tanaka, por favor, preciso de propostas pelo Tanaka, vá lá, aceitaram a oferta que eu fiz pelo Central, vamos dar-lhe um contrato, que é o que ele quer, basicamente, vamos dar ali só 5% de clean sheet bônus, como eu vou jogar em lendário, podemos pôr mais, como eu vou jogar em lendário, vai ser muito difícil não sofrer golos, portanto, é indiferente, vá lá, vá lá, clubes, clubes do mundo, clubes do mundo, comprem o Tanaka, vá lá, vá lá, eu tenho propostas, propostas, nenhuma pelo Tanaka, incrível, vou desistir do avançado que estava a tentar contratar, que o Marcelo não aceitou, está aqui uma coisa relacionada com o Rubio, mas é um texto demasiado grande, não vou ler, não estou com paciência, vamos ver aqui uma proposta, oh, 3.800, é já para aceitar, é já para aceitar, qual é a dúvida, qual é a dúvida, se der é mesmo isto, e aqui estão a dar um milhão e meio pelo Betinho, o que é que vamos fazer, vamos pedir mais, talvez 2 milhões e 200, ah bem, pode ser que ofereçam, também é um jogador com o qual eu não conto, portanto, bem, este aqui é pouco, 6 milhões e meio pelo Mitrovic, muito pouco, muito pouco, e 11 milhões pelo Patrício, também muito pouco, não vale a pena aceitar isto, comprem o Tanaka, por favor, por favor, não, proposta pelo Betinho, e vamos, está bem, pá, vamos aceitar um milhão e meio, estou-me a lixar, e temos uma pelo Rubio também, que não é tão boa como a última que eu recebi, não é tão boa, por isso vamos aumentá-la, pode ser que dêem, 4 milhões, vamos pedir 4 milhões, o Central não aceitou o contrato que eu lhe dei, infelizmente, mas por outro lado, o Danilo aceitou, aceitou, não pensei que fosse tão fácil, por acaso, saiu muito barato, pá, o Danilo é dos melhores defesas de direito, aqui do modo carreira, e paguei o quê? 4 milhões mais o Cédrio, o que é isso? Isso é bem, dá pouco, primeira contratação garantida, aqui vamos tentar aumentar o salário dele, vamos, é, pá, pois eu acho que isto não vai dar, porque eu estou sem dinheiro, vamos ter que fazer aqui uma ginástica financeira, vamos pôr ali mais dinheiro para transferências, aliás, menos para transferências, mais para salários, agora já vai dar, pronto, vamos aumentar um bocadinho, a ver se ele aceita, vamos pôr 95, vai lá, aceita-me isso, pá, cá está Danilo já no 11 titular, Danilo com um overall de 81, grande a bicho, grande a bicho, sim senhor, muito boa contratação, primeira contratação da época, e agora vá lá, propostas pelo Tanaka, propostas pelo Tanaka, tem ali uma, tem ali uma, vamos ver, aixa, Mitrovich, pá, toda a gente quer o Mitrovich, o que é que se passa? E é tudo propostas de caca, olha para isto, 5 milhões, o que é isso, meu, isso nem uma chuteira dele vale, é pá, por favor, não há aí o Peter Lim no jogo, que me queira comprar o Tanaka, não há um fundo, não há nada, não, ai, parecia Yuri Tillmans, porra, rejeitar 1.6 milhões não é nada, pá, que propostas miseráveis, vá lá pá, quer vender o Tanaka, pá, Peter Lim, eu sei que me estás a ouvir, eu sei que me estás a ouvir, não finges, o gajo recusou o salário que eu lhe dei, e estes gajos também estão em conversações com o Barcelona, não vai ser fácil, visto que o Barcelona também está interessado neste jogador, acho que as minhas tentativas vão ser um bocadinho em vão, vamos reduzir ali os anos para 3 anos de contrato, pode ser que assim dê, e vá lá, vá lá, Tanaka, por favor, é pá, tanta falta me faz vender o Tanaka, tanta falta, aaaaaa, Tanaka está ali, está ali, Tanaka, está ali uma proposta do Tanaka, e tenho aqui 20 milhões pelo Rui Patrício, é pá, a proposta é muito boa, a proposta é muito boa, é pena é ser o Porto aqui a fazê-la, vamos pedir 25 milhões e meio, vamos pedir, se derem 25 milhões e meio, eu vendo, mesmo sendo ao Porto, pá, não me importo vender, porque é muito dinheiro, e o Tanaka é já para vender, obviamente, é pá, mas eles estão a dar 2 milhões e meio, e o valor dele é 2.900, são que arrisco aumentar ali, arrisco aumentar ali, ou não, é pá, que se lixo, vamos pôr aqui 3 milhões, eu sei que isto é muito arriscado, mas pá, ao menos já agora, tentar fazer um bocadinho de dinheiro, a mais com o homem, e outra proposta, nada especial, estava quase para gritar outra vez, propostas pelo Tanaka, mas esqueci-me que já tinha uma, agora, pá, é rezar a todos os santinhos, que eles não o mandem embora, ah, vá lá, vá lá, não oferecem tanto, mas pronto, 2.600, está bem, é pá, não interessa, já me vai desbloquear ali, boé milhões, já o Porto, só dá 21 milhões, portanto, não vamos aceitar, 21 milhões é uma boa proposta, mas como é o Porto, não vamos aceitar vender, olha, então agora este gajo aceitou, está bem, olha boa, pensei que fosse para o Barcelona, por acaso, ah, graças não tenho dinheiro, porra, vá lá, Tanaka, vai-te lá embora, homem, resposta pelo Betinho, e player sold, portanto, cá está, Tanaka, já vai embora, olhem bem para isto agora, olhem para isto a crescer, olhem para isto, olhem para isto, 35 milhões, 35 milhões, 36, para transferências, não vamos por mais, vamos por 38, já tem dinheiro para transferência e para o salário, portanto, é só aceitar, fico ali com 31 milhões, 500 e tal, cá está, vamos pô-lo no 11 titular, e o Paulo Oliveira tem que ir para o banco, tem que ir para o banco, ou ali para o lugar do Wallison, pode ser, não, sim, pode ser do Wallison, defesa direito e central, já está, vamos passar aos extremos, vamos dar o Salomão, mais, 8 milhões, pelo Rafa, em relação ao Muniain, vamos ter que dar um bocadinho mais, vamos só aqui pôr o Salomão, já, vou oferecer o Salomão a todos, e aqui vai ter que ser, uns, 15, 15, acho que é um valor, razoável, eles pediam 32, o Iturbe vai ser bem mais complicado, duvido que o consiga contratar, mas vamos tentar, vamos dar o Salomão, basicamente vamos dividir o Salomão em várias partes, tipo Exodia, e 17 milhões, vamos lá ver, o Bernard também não deve ser nada fácil, mas vamos tentar oferecer o Tillman, 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 esse jogador mesmo, o Yuri, vamos usar 17, que é o mesmo que o Iturbe, não, menos, 16, 16 é razoável, 13 milhões e meio pelo Yuri Patricio, do Wolfsburg, vamos pedir o mesmo que pedimos ao Porto, 25 milhões e meio, duvido que aceitem, porque é uma diferença muito grande, mas não custa tentar, e o Rubio foi vendido, rabiado, estão a dar 550 mil, epá, vamos, só para não dizer que aceita a primeira, vamos pedir 750, e olhem bem para isto, o Wolfsburg subiu até aos 24 milhões e meio, é uma proposta muito boa, proposta muito boa, por isso vou aceitar, adeus, Rui Patricio, foi um prazer jogar contigo, mas, pá, não vou recusar 24 milhões e meio, por um guarda-redes, acho que com esse valor, consigo contratar alguém, bem, provavelmente não vou gastá-lo num guarda-redes, mas, pá, deixa de estar, e agora é o Porto, que era Mitrovich, não levam nada, Shakhtar diz que é inaceitável, Roma também diz que é inaceitável, e o Riu Ave, o Riu Ave vai dar um milhão e meio pelo Betinho, tá bom, se é inaceitável, vamos ter que aumentar 20 milhões mais o Yuri, e quanto ao YouTube, vamos tentar 23 milhões mais o Salomão, o Vitória de Guimarães não tem dinheiro suficiente para o que eu pedi, mas tá bem, já é mais do que eles eram inicialmente, e o Bilbao diz que o que eu ofereci pelo Muniain é inaceitável, por isso vamos também ter que fazer nova proposta, vamos tentar 20 milhões, com o Salomão incluído no negócio, claro, entretanto o Braga já respondeu pelo Rafa, dizem que não aceitam, e querem 22 milhões e 600, pá, muito dinheiro para o jogador que é, não compensa, não vale a pena, o Monaco fez aqui uma proposta de 11 milhões e meio, não é que essa proposta seja alguma coisa de jeito, mas como é o Monaco vamos pedir 25 milhões e meio, como fizemos com o Rui Patricio, pode ser que eles aceitem, se aceitarem, vende, na boa, Betinho vendido ao Rio Ave, tá bom, é mais dinheiro que entra para eu comprar jogadores, e mais uma oferta inaceitável pelo Bernard, vamos ter que aumentar para 23 milhões, começa a ser muito puxado, mas tem que ser, vamos lá, vamos ver se há novidades, o Monaco fez uma proposta, 18 milhões, não chega, acho que não chega, 18 milhões também não é uma proposta má, atenção, mas, não sei, o Mitrovic é bom avançado, não sei se arranjo melhor, provavelmente arranjo, mas deixa ele estar, vou rejeitar, eu gosto dele, afeiçoei o meu jogador já, Rami Rabi é vendido ao Guimarães, e Rui Patricio é o Ulfburgo, portanto, estou ainda mais rico, agora tenho 57 milhões para transferências, e 165 para salários, também posso mudar isso a qualquer altura, mas vamos só aqui, que a Roma também não aceitou a última proposta que eu fiz, vamos ter que aumentar, está a ficar difícil, está a ficar difícil, mas quero mesmo contratar um extremo muito bom, e o Iturbo é um gajo mesmo muito bom, portanto, vamos ter que fazer um esforço, vamos ter que fazer um esforço, vamos lá ver se há novidades, vamos lá ver se há novidades, o Bilbao aceitou, boa, boa, o Bilbao aceita 20 milhões, mais o Diogo Salomão, mas eu não vou já oferecer o contrato, por uma simples razão, ainda estou à espera que respondam do Iturbo, é assim, se aquela última proposta que eu fiz pelo Iturbo, não aceitarem, eu venho para o Muniáim, e desisto do Iturbo, porque começa a ser muito caro, e este aqui já está garantido, portanto, vamos esperar mais um bocadinho, vamos lá ver, o que é que respondem para aí, era bom que aceitassem a proposta, do Iturbo, eu tenho lima do Slavshev, e o Bernard continuam a não aceitar, vamos aumentar aqui para 26, também já começa a ser difícil, isto também já está a começar a ser muito complicado, não sei se conseguir muito mais além do que isto, mas vamos ver, e agora esta do Slavshev, 600 mil euros, pá, vamos aumentar aqui só para não dizer também que vendia à primeira, pode ser que eles deem 800, vamos lá Roma, vamos lá, aceita lá o Iturbo, aceita lá, ou já está, já está a aceitar um 27 milhões mais do Diogo Salomão, pá, eu sei que é muito caro, eu sei que é um jogador muito caro, mas tem que ser, o Nani saiu de empréstimo, era o meu melhor jogador, tenho que arranjar um substituto à altura, e este aqui fica mesmo contratado, portanto, é diferente, sempre é um ativo que estou, vai evoluir, portanto, daqui a uns anos posso vendê-lo por muito mais do que este valor, e vamos aqui ver a proposta pelo Slavshev, vamos ver, 775, está bom, aumentaram um bocadinho, vamos aceitar, poxa, o Bernard é contínuo difícil, o Bernard é contínuo difícil, pá, última proposta, não vou subir mais do que isto, quase 30 milhões mais um jogador, esta é a mesma última, se não der, parte para outra, pá, que se lixo, recebi uma proposta pelo Nabi Sar, eu sei que este era um dos jogadores que eu tinha para venda, mas não sei se, não, vou rejeitar, por uma simples razão, por uma simples razão, tenho três centrais e preciso de um quarto, pá, e o Nabi Sar, não presta para nada, eu sei, mas está lá, é um gajo que existe, portanto, dá jeito, e atenção, que o YouTube aceitou o contrato, aceitou, portanto, vamos aceitar o jogador, vamos aceitá-lo, anda, anda cá, estamos a aproximar-nos do primeiro amigável, da época, não sei que clube é aquele, já vamos ver, recebi uma oferta pelo Mané, é bom que seja uma, oi, oi, seis milhões, o que é isto? não, esta malta não sabe negociar, não, isto, pelo Mané, esta malta não sabe nada da vida, pá, o Mané, não há negociação possível, ou é isto, ou não é nada, eles não têm bem noção do jogador com quem estão a lidar, vamos lá ver se o Shakhtar responde ainda antes do jogo, dava jeito, que, olha, já está, já está, e aceitaram, aceitaram vender o Bernard pela última proposta que eu fiz, acho bem, porque eu não ia fazer mais nenhuma, e só 60 mil de salário, muito pouco, muito pouco, mas pronto, por um lado ainda bem, ainda bem que, da maneira, gaste menos, vamos ver se ele aceita isto, como prometido, vamos fazer aqui a alteração do World Class para Legendary, cá está, vai ser complicado porque eu nunca joguei em lendário, portanto, vou fazer os jogos de pré-época, em vez de simular, para treinar, cá está o 11 com o que eu vou jogar, é basicamente o melhor, portanto, já com o Danilo, com o Novo Central e com o Iturbo, ali a extremo direito, bora lá, bora lá para o jogo, cá está, lendário, podem ver, não estou a fazer batota, não estou a fazer batota, vamos jogar em lendário. Boley, back off the post, in with the chugs, here's the chugs, well there, dangerous moment, got to be, goal, Bishop, here's the shot, and it's in by the post, shot's on here, off the post, black the old one too, takes the shot off, and he's put it into the bottom corner, great penalty, como isto era um jogo amigável, pensei cá para mim, bem isto não vou fazer comentários, vou simplesmente jogar, e depois faço uma edição rápida, qual que é, o jogo acabou 5-5, portanto vai ser bem comprido, no vídeo final, podia ter feito comentários, não fiz, porque foi um bom jogo, consegui empatar, depois estar a perder 5-1, não sei bem como, mas pronto, o Yuri disse ali, que estava desapontado, por não começar, não sei se ele só percebeu, que vai ser vendido, se calhar é por isso, não sei, bem, e temos aqui, uma proposta, pelo El Charau e do Porto, vamos rejeitar, obviamente, este jogador daqui a uns anos, vai valer muito mais, do que estes 12 milhões, e outra proposta pelo Mané, esta malta não tem noção da vida, 5 milhões e meio, são trocos pá, isso não é nada, isso não é nada, estamos a aproximar do segundo jogo de pré-época, que eu não vou fazer neste episódio, e o Bernard aceitou o contrato, isto não é demasiado fácil, fácil, eu, gastou é gastar a boia da guita, e agora fica sem dinheiro, para contratar um guarda-redes decente, mas pá, os guarda-redes no FIFA, são todos tão retardados, que eu acho que é um bocado indiferente, ter o Boego, ter o Patrício, eu provavelmente vou contratar alguém no próximo episódio, por isso façam aí sugestões de guarda-redes, seja como for, mais uma proposta, um bocadinho de nada melhor pelo Mané, mas sem chegar aos calcanhares do valor pretendido, obviamente, 9 milhões e meio, vamos rejeitar, 4 milhões é quando tenho para transferências, acho que ainda dá para contratar um guarda-redes, enfim, não muito bom, mas se eu oferecer o Boego em troca, dá para contratar assim um mediano, acho que é o suficiente, cá está a minha equipa, acho que ficou bem boa, tirando o guarda-redes, porque eu vendi o Patrício, e agora já não tenho dinheiro para contratar um suplente à altura, suplente não, uma alternativa à altura, mas pá, estou contente com os que tenho, acho que o guarda-redes é o menos importante, sinceramente, tenho um bom banco também, e mesmo nas reservas, tenho ali o Wallace e o Jonathan Silva, pá, bons jogadores, e o ideal era conseguir vender um destes dois, Rossello ou Viola, mas pronto, se não conseguir, paciência, deem aí sugestões do guarda-redes, e pá, obrigado por todos os vossos comentários, e fiquem bem, até para a semana, tchau.